I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal Edito viu meninas, vamos abrir aqui com vocês Olá guerreiras e guerreiros Oi meninas e meninos Chegou mil presentes Adoro Eu não aguentei não Foga nesse nome de quem enviou Não vou mostrar o endereço dela não Peraí A maravilhosa Sinto muito, mas eu Princesa Francisca Rosa de Maria, o nome da lingerie dela é Francisca Rosa de Maria É, Rosa de Maria Maravilhosa Luciene Nunes Eu mesma, linda, maravilhosa Adoro receber mimos, ainda mais de pessoas especiais Ai gente, ela é talentosíssima viu Primeiro eu vou ler Eu vou ler a carta que ela teve a audácia de ir no computador e escrever, ela tem tempo E outra coisa, e outra coisa, marcando os pontos mais importantes Não, colocou letras vermelhas, amarela, amarela, rosa, azul, azul, verde Não vou, não vou, dou a conta não Tem tempo Vou ler Olá querida rainha Luciene, é porque eu chamo ela de princesa Oi Jennifer Oi Que bom que vocês chegaram no Youtube Eu sempre aprendendo um pouco mais e sempre me divirto com a espontaneidade de vocês Fui a loja hoje, loja Canga, que fica na rua Três Rios, Bom Retiro, São Paulo Quem me atende, quem me atende é a vendedora Maria Que é uma fofa Oi Maria, beijo Maria Beijo Maria E falei pra vendedora assim, eu comprei uma estampa e uma youtuber ficou apaixonada Olha o nojo gente Então a vendedora Maria falou com o dono E ele te presenteou com um corte de tecido da estampa que você gostou Olha, esse manhinha já é um nojo, imagine agora Não sei qual, tá pisando no chão linda? Tô, meu pé sempre fixo no chão As canetas e canetinhas são para deixar por perto quando você precisar Olha que coisa mais egotosa o carinho O ralador é pra ralar o giz colorido e colocar dentro do riscador de giz Acho que é assim que se fala Que chique Além do riscador de giz em pó branco para tecidos escuros Você também Você tem também o de colorido para tecidos de cores claras Ui, não, esse que eu vou pular Vou pular, vou contar no final Menina, vocês vão entender o mistério profundo As sacolas azul eu achei bonitinha e comprei E a de tecido, uma irmã do ciclo de oração lá da minha igreja que faz e doa para nós Pedi uma para você e ela disse assim Quem sabe um dia a gente conhece ela pessoalmente Me chama que eu vou Hum, para a igreja então vou correndo Enviei um pacotinho para a Jennifer Espero que ela curta Acho que essa caixa é a mais engraçada que vocês já receberam Mas fiz com carinho, beijo no coração de vocês duas Outubro de 2019 Francisca de Maria Linda Maravilha Você não vai contar agora não? Beijo, beijo bem Vou mostrar aqui as coisas Eu vou mostrar as minhas Essa aqui é a de Jennifer Depois ela mostra para vocês A sacola que ela falou Gente, eu estou apaixonada com essa sacola Olha a alça da sacola Eu falei gente para a mãe quando eu vi É minha cara essa sacola Já estou vendo eu Dando rolê na cidade Com ela Amo Com pássaros, coruja, lanterna, botão, alfinete, tesoura Só podia ser, né? Gente, olha só Olha só, gente Ah, eu apaixonei Olha Minha cara Esse negócio de moda Manequim Manequim, pincel, lápis, cola quente É minha cara isso aí, mãe Minha cara Agulha, linha de crochê Tudo faz parte de artesanato Costura, máquina Linda, gente, linda O ponto cruz é muito batosa Eu apaixonei Maravilhosa Obrigada, meu amor Deus abençoe Gostei da sacola Que é irmã do Cigo de oração Beijo para as mães do Cigo de oração Orem por nós Viu? Clame por nós Jejum por nós Faz jejum de 24 horas Só na base da água Que nós aceitamos Essa sacola ecológica Olha que lindinha Vou ensinar para vocês Lá no Dica da Lu Porque agora A gente está comprando sacola Gente, é feito na mão Feito na mão Que letra linda Ó Coraçãozinho aqui Coladinho De tricoline Etiquetinha aqui Bonitinha Eu gostei Eu gostei Então vai ser de muita utilidade Ah, tá Querida Gente Olha o Pilar Ganhei outro Pilar Esse aqui Com colorido E Jane comprou um Para mim essa semana Mas nunca é demais Porque esses trens Sempre somem da vista Da gente, ó É Vou abrir Para ver que cor de giz Tem dentro Porque esse aqui Os outros Os outros é transparente Esse aqui não é transparente Não Mas não tem nada não, né? Eu Tem Até tem Agora eu não sei que cor é Não vou abrir aqui não Vai ter uma chujeira E mandou um Um extra Um refio Que eu nem sabia Que existia Nem eu também Gente, São Paulo é São Paulo é o luxo, né? Refio Ah, sim O ralador Que ela falou Passada Chocada Ó Encaixa aqui, ó É o luxo É luxo mesmo Então Nós nem sabe como é que usa Nem sei Mas nós vai descobrir Nós aproveita Risca giz Risca cenoura, ó A cenoura Descaftar a batata Ó Abobrinha Maravilha Vai ter mil e um utilidade Ah, tá O giz Que ela falou Olha que lindo, gente A gente nem sabia Que existia giz desse tamanho Não E dessa grossura Não, deixa eu ver Olha a grossura Olha a grossura desse giz Olha isso, Brasil Isso aqui eu vou usar Por toda a eternidade Porque eu não vou dar conta De acabar Esse tanto de giz Eu achei tão opíssimo Vem rosa, amarelo Azul, verde E coral Coral É coral Mas pro coral Acho que ele tá Mais pro romance Será muito bem-vindo Ô gente, olha só que legal Ai, não tinha visto Não, não tinha visto não Topíssimo Meninas, a loja é essa aqui, ó Canga Você que é de São Paulo, gente É, São Paulo Lá em Bom Retiro Agradeço aí a gentileza Do dono, né De ter me presenteado Amei E tá aqui Eu vi lá, né Na realidade eu pedi Meninas Ah, fui lá no No grupo do Do Facebook E aí Francisca postou Um conjunto Com essa microfibra E eu apaixonei Aí eu fui lá no comentário E falei assim Eu quero Manda um pedacinho pra mim Eu não esperava Jamais Que ela ia mandar E que ia mandar tanto E mandar tanta coisa E mandar tanta coisa Mas eu fiquei Simplesmente apaixonada Por essa estampa Olha isso É muito É muito Muito romântico Agora na primavera Pensa aí Eu vou fazer pra mim Eu vou fazer amanhã mesmo Vou fazer pra mim Um baby doll Eu estou Apaixonada E muito, viu Vem muito Vem pouquinho, não Tô Apaixonada Com Essa estampa Maravilhosa Então tá aqui Eu fico bem Sem a generosidade Né Então assim Mas quem abençoa É abençoado É troca Se o homem não abençoar Aqui Deus abençoa lá do céu E a benção de Deus Pode ter certeza Que é a melhor É verdade Agora bora Você vai falar não Ah meninas Deixa eu inverter Não mulher Deixa eu inverter Deixa eu Ah então tá bom Deixa eu falar Tá bom Gente Cadê minhas coisas Já foi mulher Já aqui Mas é top Bota foca eu aqui Porque as meninas Que sempre falam Quem é Jennifer Imagina eu Que com cabelo grande Loira Do Soi Claro Só pode Mas eu sou maravilhosa Nem cabelo tem Uma rosadinha O que foi moleque Tu tava te matando Vai Vai Mostra aí Gente Agora parece que Francisca adivinhou Que eu tava pegando A sandália do meu pai Da minha mãe Pra tomar banho É mesmo Vergonha Ai Pra ir no mercado também Aí chegava no mercado Que eu tomou olhar pro meu pé Eu olhava pro meu pé Pra ver o que tinha Desse tamanho maior Olha que lindinha Já no clima da primavera Maravilhosa Amém Amei Amei Vou usar muito 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 mesmo Muito obrigada Vou mostrar Gente Eu não sei como ela soube Acho que Será que ela viu alguma coisa Do meu quarto Porque eu sou apaixonada Por quadros Por arte Por pintura Por desenho E eu amei Amei Vou colocar na minha casa E Ela me mandou Tem até carta Sim Enfim Porque não é bagunça Não sou bagunça Eu Pra falar a verdade Quando eu vi isso aqui Eu apaixonei E eu quero agradecer Você vai botar na moldura Vou mesmo Eu amei O que você me escreveu aqui Eu não vou ler Porque é muito pessoal Muito obrigada Eu amei demais Eu leio as minhas Eu vou colocar Na minha moldura Linda Maravilhosa Bem E não vou Vou fazer assim Ó Fechado Pra sempre Quando eu precisar Ter um segredinho aqui Adorei E não acabou por aí Meu amor Porque esse dia Ele foi topíssimo Eu adoro esse canal Gente Ela me mandou Essa blusa Maravilhosa Gente Estamos abertos aí Quem quiser mandar presente Esse mês é meu aniversário Pode ficar à vontade Mãe Segura seu momento Bestagem E esse short Maravilhoso Que eu vou usar Muito mesmo Mãe falou assim Mas que adivinhou Porque eu sou apaixonada Por short ainda mais preto Olha tu viu Amei 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 Meus presentes Amei Agradeço de coração Mesmo Viu Muito obrigada Viu gente Beijo Beijo Agora vem mulher Contar Vamos lá Meninas Adivinha o que é que tem aqui Minhas O pulo do gato Acabaram nossos problemas Não empolga não moleque A gente ainda tem que ver A estratégia Eu já ri demais Na hora que eu recebi E eu fiquei rindo Sozinha Cadê a carta Deixa eu mostrar Para as meninas Ai meu Deus Ai meu Deus Meninas Esse veio Ô gente É porque assim ó A estratégia Veio Veio todo Embalado Só a Francisca Mesmo Para pensar nisso Pensar no meu problema E tentar resolver O meu problema Lubrificante Para o portão Do vizinho Eu não dou conta não Cadê mãe Cadê Mostra a frente Mostra a frente Lubrificante Spray Ó O que eu vou falar Para vocês O que eu planejei Porque quando ele abre O portão Vai pular de casa Eu falei para a manhã Que eu vou estar No pulo do gato Aí ele fechando Eu disse Olha para você Para não ver Que eu não estou mentindo O spray É para lubrificar E tirar barulhos E rangidos Chatos De portões Portas Entende? Haha Sss Espero que o spray Funcione Não sei qual marca Tem melhor Resultado Vamos usar Eu acho que Não gente Vamos usar Você pode ter certeza Essa foi ótima Adoramos Eu já ri demais Princesa Eu já ri demais Viu? Você é o luxo E vou estar Na sua casa Logo logo Porque você já me convidou Minha hospedagem Vai ser aí Vou com você E tudo quanto é buraco Aí atrás de coisa Pois é Me aguarde Então tá aí meninas Os meus mimos Os meus recebidos Né? E Amamos tudo De coração mesmo Vocês que Têm esse carinho Pela gente Né? E retribui aí Um pouquinho É um ajudando o outro É um abençoando o outro E juntas Somos bem mais fortes Quero agradecer mesmo De coração Tanto a Francisca Como a irmã lá da igreja Que doou a bolsa Como o irmão aí Né? Da Dono da canva É canva? Canga É canga E Deus abençoe Você que quer adquirir Essa estampa Viu? A Jane vai deixar aí Na descrição O contato deles aí Pra vocês Tá bom? Então Beijo, beijo, beijo Deus abençoe a todas Tchau 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 Tchau